Boa tarde a todos e a todas. Hoje, 16 de fevereiro, estamos aqui, ó, divisa do sítio Rasfundo com Minador, e mostrando a situação das estradas, como se encontra. É... eu vou perguntar aqui ao nosso amigo Cisco o tempo que foi feita essa estrada aqui. Aqui só foi passada uma máquina quando Débora era prefeita. Depois que esse prefeito entrou, aqui nunca apareceu uma máquina para ajeitar um tapa-buraco na estrada, não. Isso é um prefeito vindo da peste. Eu nunca vi, não. Até as estradas com os alunos, passam com os alunos, não vai na Boa Mônica.